Música Mais de 20 mil pessoas compareceram ao magnífico show de Michel Teló que aconteceu na noite deste sábado em comemoração ao aniversário de 157 anos da cidade de Itápolis Confira agora os nossos patrocinadores, voltamos já Música E quem recepcionou o artista foi o próprio prefeito que com a sua equipe organizou este maravilhoso show que agitou a cidade Estamos aqui com Michel Teló, Michel bem vindo a Itápolis Estou muito feliz com você aqui hoje em nossa cidade Obrigado prefeito, agradecer o carinho, que alegria estar podendo curtir junto com a turma e cantar para a galera de Itápolis, poder voltar para Itápolis depois de tanto tempo Para mim é muito especial, obrigado mesmo pelo convite, eu que te agradeço Valeu turma Confira agora os nossos patrocinadores, voltamos já Música 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 Parabéns Itápolis pelos 157 anos Agora você fica aí conferindo um pouquinho mais do show do Michel Teló Música 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 Sobre para o mar, com o seu cinto feito despedaçado Eu vou de uma aula de pressa, com todos os anos lá Só mais eu esquecerei, jamais se eu vou para o meu ano Você é minha querida, você é minha querida 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 Ah, você está aqui, mas quem está me deixando levemente operado E a noite é fina 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 E a noite é fina